Fala galera, beleza? Eu sou o Ju Sub Zero e sejam muito bem-vindos ao canal Toto Downs. Então pessoal, devido aquele tanto de vídeo que eu fiz sobre emuladores aqui no canal, no caso emuladores do sistema operacional Android, hoje eu trago a vocês o LPlay. Muita gente pediu lá nos comentários para eu trazer vídeo do LPlay, ele já está na versão 4, então vou falar um pouco dele aqui para vocês, que é um emulador muito fácil de usar, mas mesmo assim ele exige a virtualização. Se você não sabe o que é virtualização, pode procurar aí no Google para ver se o seu sistema tem, se não tiver você faça, mas eu aconselho você a contratar um profissional para fazer isso no seu computador. Vou abrir aqui o LPlay só para mostrar para vocês como ele é rápido. Prontinho pessoal, eu abri ele aqui, observe que eu já deixei alguns aplicativos pré-configurados, depois eu vou mostrar para vocês como usar essa pré-definição aqui, que ela está bem leve. Se você baixar e instalar esse emulador no seu computador, você vai observar que ele é bem pesado. Então você vem aqui em cima, se você não quiser baixar as configurações que eu deixei lá, você pode vir nessas configurações aqui, diminuir um pouco a resolução, e deixar em CPU aqui, você colocar em dois núcleos, ok? E diminuir também o uso de memória RAM, você vai ver como é que ele vai ficar bem, mas bem leve mesmo. Depois você vem nessa configuração aqui, outras, e pode marcar aqui a opção root também, que isso aqui tem que ter no emulador. Quem não sabe o que é, mais para frente eu explico aí, ou em outro vídeo, o que é root, ok? Lembrando que ele já está com essas configurações aqui e esses aplicativos que eu deixei. O TikTok está na versão premium, então não tem logomarco quando você baixa um vídeo, gente. Esse simulador aqui, ele é fodástico, bem que a galera me pediu ele aí, ele é muito foda, muito leve se você souber usar. Como eu disse para você, se você simplesmente baixar e instalar, e quando você for abrir, vai estar bem pesado. As configurações full dele é fodástica mesmo, é só para a máquina da NASA, ok? Mas tem uma pré-definição que eu deixei para você, daqui a pouco eu vou mostrar como instalar. Não tem muito o que falar dele, deixei aqui o TV Express, My Family Cinema, TikTok e SnapTube também, para você baixar vídeo diretamente do YouTube. Lembrando que o link de download está disponível na descrição do vídeo. Tanto o emulador, quanto as configurações. Agora eu vou desinstalar essa versão aqui e vou instalar lá para vocês verem como funciona, tá ok? Então, aguardem aí. Então, pessoal, lá em nosso site vai ter o emulador, que é o executável, e as configurações. Configurações você baixa se você quiser, tá? Se você já tem uma máquina muito boa, não precisa de usar essas configurações aqui, não. Eu vou executar a instalação. Essa opção já vai vir marcada, né? Para você ler os termos de contrato, personalizar. No meu caso, ele está jogando aqui para o meu HD externo. Mas você pode mudar também a pasta de instalação. Pode deixar no próprio disco local C e vai clicar aqui em... Lembrando o seguinte, se aparecer isso aqui para você, tem sempre essa pegadinha aqui. É importantíssimo você ler isso aqui. Sempre ele vai tentar jogar uma pegadinha para você instalar um antivírus, alguma coisa aí. Então, clique em rejeitar. Mais uma vez, rejeitar. Aí, já começou a baixar o emulador. Então, pessoal, depois que ele baixar lá, ele vai pedir para você experimente já. Basta você entrar no emulador uma vez. Automaticamente, ele vai criar o seu primeiro emulador. Você vai esperar essa tela toda. Veja que ele vai estar em ultra. Então, muito pesado. Até para mexer com a setinha do mouser. Iniciou aqui o meu primeiro emulador. Então, eu vou fechar. Vou clicar em sair. Agora sim, eu vou adicionar aqui que as configurações. Essa aqui é a Lplay. As configurações dele que nós baixamos lá. Então, eu vou abrir aqui o multimídia que foi criado na sua área de trabalho. Então, vem nessa opçãozinha aqui. Está vendo esse meio círculo aqui? Você clica nele e vem aqui. Restaurar. Aí, você vai mandar lá para a sua área de trabalho e procurar o arquivo que tem lá. Que é o lplay.ldbk. Restaura isso aí. Vai demorar um pouquinho. Pois é um arquivo grandinho. Já restaurou aqui para mim. Eu vou iniciar ele através dessa tela aqui mesmo. Ou você pode clicar aqui. Lplay 4. Olha só como é que a tela já está menor. Ele já está mais otimizado. Perde um pouquinho só em questão de gráficos. Principalmente para quem vai jogar um jogo um pouco mais pesado. Mas você ganha em desempenho. E um pouco mais de FPS também. Só como ele iniciou bem rápido. Como informado para você deixar alguns aplicativos aqui pré-instalados. Para você desinstalar é bem simples. Clica e segura em cima do aplicativo com o botão esquerdo do mouse e arrasta para lixeira. E para você instalar um APK é mais fácil ainda. Basta baixar o APK e clicar duas vezes nele no seu próprio computador. Automaticamente ele vai instalar. É muito rápido o procedimento. Somente se você estiver usando. Olha só. Já pede para abrir aqui. Está vendo? Você pode abrir o APK aqui. Muito simples de usar. Vocês vão gostar demais desse emulador. Galera. É muito legal. Muito leve inclusive. Como informado para você. Na primeira entrada dele ele é um pouco pesado. Mas depois que você otimiza ele com essas configurações aqui. Ele fica levinho. Outra coisa também. Ele tem muitas propagandas como os outros emuladores. Se você quiser tirar essas propagandas. Você tem que pagar uma anuidade. Aí é com vocês. Está ok? Ele oferece aqui para você fazer login na Play Store. Tudo. Para você efetuar o pagamento. Está ok? Então é isso aí galera. O vídeo foi esse. Se gostou deixa aquele like. Caso queira inscreva-se no canal. Valeu. Tchau. Bença. E fui. Audio Jungle.